Imagina, você tá aí, tranquilo, na sua piscina e aparece essa criatura nível 30 com quase tudo o pássaro. É, e aí, queridos? Tudo bem com você que tá falando pra ti? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, vamos caçar baleias. Bom, não é bem o Free Willy, mas tipo o Free Willy, tá ligado? As baleias, porque, mano, a gente vai caçar uma baleia famosa. É o boss dessa região aqui de Carvarky, que é uma região de baleias. Mas eu imagino que essa deve ser a penúltima região, porque depois tem aqui o Golfo. Eu não sei se o Golfo vai ser a última, mas provavelmente sim. Ele tem, tipo, bastante colecionável e tal. E deve ser ali que a gente vai zerar o jogo e enfrentar o Pete, né? Mas nesse vídeo, a gente vai enfrentar baleias, velho. Já enfrentei uma Orca. Ah, uma Focalbina, velho. Vou pegar. Eu fui ter uma Orca, ela tinha nível 30, que é o nível máximo também dos inimigos. E foi interessante, foi bem interessante, porque ela tinha uma habilidade de me jogar pra longe, tá ligado? Tipo, foi uma Orca aleatória, né? Não foi, tipo, nenhum boss, nem nada. E agora a gente vai enfrentar o boss, que é, mano, a grande criatura daqui. Eu tô indo pro certo? Esse aqui é o Petiscos, né? Esse aqui é o dos humanos. Eu preciso, né? Esse aqui, ó. Rainha, assassin... Mulher, que a gente vai caçar orcas. Nessa região aqui, a gente ficou pegando tartaruga, que pelo que o cara explicou aí, as orcas daqui se alimentam das tartarugas. Então a gente fez um controle populacional de tartarugas. Meio forçado, mas ok. Hum... Ah, gente, é um parque aquático, velho. A gente já vai logo lá pro... Seward, mané. Hum... Vou virar a esquerdinha ali. E vambora. Mano, o meu tubarão está brabíssimo. Quem viu o último vídeo... Tem uma pessoa que até ficou brava comigo. Ah, mas você usou a build rápida, porque eu fiz a build do choque, né? Do tubarão. Hum... Nossa, que lugar bonito. Mas, enfim... A pessoa ficou brava. Falou, mano, mas você usou a build errada, você é burro, não sei o quê. Eu falei, mano, não é, velho. Eu tô... Mano, essa build que eu tô, tá muito quebrada. Essa do osso, tá ligado? A build óssea. Tem mais build pra liberar, parece. E bem mais, parece, inclusive. E eu vou trazendo aqui conforme eu for liberando. Mas assim, mano, a build óssea é muito forte, velho. A hora que eu tô falando agora pra vocês era nível 30. Foi o bicho mais forte que eu enfrentei. E, mano, não teve chance nenhuma, tá ligado? Mano, ela não teve chance nenhuma, assim. Foi um absurdo. Mano, a gente vai num parque aquático mesmo, velho. Caralho, olha ali, ó. Olha ali, ó. Entradinha das arcas ali, ó. Das baleias, que da hora. Atualmente, a erosão costeira afeta mais de 70% dos ambientes de praias arenosas do mundo. Nossa, que legal, velho. Cadê? Ih! Tá. Cadê ela? Vamos ver. Ali, vai ser foda, vai ser foda. Prepara. Ela é nível 40. Mano. Eita, no show. Beleza, minha vida já foi. Vou tomar cuidado, mano. Ela tem 10 níveis, mas é mais que eu só. Me colocar na boca dela, eu tô lascado. Nossa, isso, mano. Ai! Cara, isso aqui é um problema muito sério. Ela é muito mais rápido que eu, mano. Mano! Lascou, velho. Tartaruga, tartaruga. Ai! Sítio, não era pra ter comida de tartaruga. Tem uns tanques aqui. Caralho! Caralho! As hortas... Mamíferos marinhos, agora tem um novo truque favorito. Mano, quase deu ruim. Caraca, velho. Mano, isso foi muito foda, sério. Bom, e agora vamos comer pessoal que vai no SeaWorld aí. Sabe que eu já fui, né? Eu fui no SeaWorld uma vez e eu e a Gifomo. A gente foi num dia tipo meio vazio assim, né? Tava meio frio a época que a gente foi e tal. Foi uma época de... Foi a época da Comic Con? Foi. E, cara, é muito lindo e muito mágico assim tudo, tá ligado? É muito da hora. O SeaWorld é aquele parque das baleias, né? E... Cara... E aí beleza, a gente tava lá e a gente foi ver o show das baleias assim, mano. É uma parada muito surreal, tá ligado? Muito incrível. E... Isso aconteceu uma parada, mano. Quando a gente começou a sair assim, tá ligado? Tipo, as baleias elas não ficam, né? Você entra assim, é tipo uma arena. E... Tipo, nem perto do tamanho dessa aqui, tá ligado? Bem menorzinha assim. E as baleias ficam tipo nadando em círculos, né? Às vezes você tá ali tipo... Aí elas de fato, né? Elas pulam assim, né? Nesses picos de exibição, tipo aqui assim, tá ligado? Aí a baleia vem, aí tipo, fica o treinador dela assim e tal. É muito lindo assim, tá ligado? Tipo... E ela pula. E aí elas tipo, elas ficam dançandinhas assim pra galera. E elas cospem água, não sei o quê. Tudo aí até aí... Mano, a gente tinha tido um dia... Ok, tava tudo certo. Na hora que a gente foi sair, a gente foi os últimos a sair. Porque tipo... Ah, porque a gente foi enrolando, tá ligado? E eles não soltaram as baleias, velho. E aí a gente viu as baleias chorando, desesperadas pra voltar, tá ligado? Pra sair da... Da jaula de exibição. Eu tô rindo, mas mano... Nossa... Mano, a gente saiu muito chateado. Muito cismado. Enfim. Foi meio foda. Não sei qual a experiência de vocês. Tipo assim, era bem assim, tá ligado? A gente tava tipo saindo aqui por um cantinho. Era tipo isso. Bem menor, né? E... E ela tava tipo numa... Numa barreira aqui, ó. E aqui tava tipo fechado com uma grade. E ela queria sair. E ela ficava tipo batendo a cabeça assim, ó. Na... Na grade. E chorando, velho. E aí tipo, eu e a Jovan, a gente tava tipo aqui do lado assim, velho. A gente ficou... Desesperado. Desesperado assim. Tipo... Eu não sei porque que eles demoraram tanto pra liberar elas, tá ligado? E elas saíam, né? Tipo de um tanque assim. E iam pra um... Pra um outro... Pra um outro tanque, tá ligado? Tipo, enquanto a galera comia, elas ficavam nadando em círculos, assim. Enfim. Então... Tava uma experiência muito legal até isso rolar. Manja? E aí a gente... Ficou muito cismado. Tipo, dá uma pesquisada, assim. Sobre o parque e tal. Como é que ele funciona. Enfim. Ó. Mais uma baleia aqui. Que isso, velho? Isso aqui é um... Mano, isso aqui é tipo um Minion. Não é nem um super bicho, tá ligado? Ai... Caraca, velho. Mano, meu tubo não sobe mais nem de nível, mano. Tá muito bizarro isso. Ó. Nível 45, irmão. Você tá maluco? Foda, né? Bom, enfim. Não vou falar nada. É... Foi uma experiência muito foda ainda. Tem que ter uma galera que ama. E... Pelo que a gente... Tipo, pelo que eles mostram e tal. Os parques tem uns putas trabalhos legais, tá ligado? Pra cuidar da vida marinha e tal. Mas a gente viu essa cena e foi um negócio meio traumatizante. Enfim. Segue o baile. Ah, eu converso muito com vocês, né? Fala essas coisas. Será que isso é um assunto polêmico? Um vídeo? Nada a ver? Ah, eu tô contando uma experiência, porque eu fui num parque assim. Enfim. Segue o baile. Vou pegar outra baleia aqui. Outro boss de baleia, não é? Eu acho que isso aqui já vai limpar a região. É, ó. E essa aqui, se pá... Caçanita escapou recentemente de Fishfinger e deve ser considerado lesado e extremamente perigoso. Beleza. Vamos ver qual que é a boa. Tô com a ult aqui. Tenho que já... Ah, ela aqui, ó. Tadinha. Uma orca caçada, velho. Nossa, olha as rabadas, olha as rabadas. Vocês viram que eu falei das rabadas, velho? Ela me joga longe, mano. É muito legal, velho. Pior que eu tô sozinho aqui. Eu e tu, a arquinha. Pior que eu tô sozinho aqui. Tadinha. 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 Tadinha.